Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que veio aqui hoje curtir o nosso conteúdo mais uma vez. Um obrigado... um obrigado, né? Não. Obrigado! E um beijo do seu coração. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos resgatar a análise das enquetes no canal, né? Vocês têm me perguntado, pô, Kalil, estamos preenchendo as enquetes, mas você não interage mais com elas, né? Não faz mais os vídeos e tal. Foi por conta da correria desses últimos meses e muitos lançamentos, tá, pessoal? Mas sim, nós estamos de volta, tá? Com as enquetes do canal. Espero que vocês estejam participando, comentando. Quem não conhece, se você entrar lá na aba Comunidade, você vai ver enquetes como essa daqui que eu escolhi pra comentar hoje, tá? E você pode interagir, você pode dar seu voto, dar sua opinião. E depois nós fazemos vídeos comentando sobre algumas opiniões dos inscritos e eu dou a minha opinião também, tá? Bom, nessa aqui, nós temos a seguinte proposta. Após termos feito uma enquete com as meninas mais poderosas da trilogia, que nós fizemos mesmo, Na sua opinião, qual o malaco mais bacana dos jogos mais atuais, né? A trilogia RPG. E se possível, comente o motivo da sua escolha. Nós tivemos 14 mil votos. Muito obrigado vocês que votaram. E 66% votou, né? No Bayek. 17% no Alexios e 17% no Eivor, né? Odin, no caso, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui primeiro em alguns comentários. Nós temos aqui... deixa eu dar uma curtida aqui... Depois nós temos o Irã Poseiro. Bayek não é só o melhor da trilogia RPG, como um dos mais carismáticos da franquia inteira. Depois nós temos o Francisco Ferreira. O Bayek é o melhor personagem da trilogia RPG. Os caras capricharam bem na relação e a sensação de um pai e um homem que sempre lutou para proteger sua família e sua honra. Vamos ver aqui embaixo. Lucas Henrique. Bayek é o personagem bem construído, carismático, que te passa o sentimento de alegria e o sofrimento de perder tudo por uma causa. Você vê que ele é uma pessoa como nós, com sonhos, erros e acertos. Mano, é unânime, Bayek. Olha aqui o... Que comedor de pirar o cu. É, peixe é muito bom. Bayek é o único que eu consegui simpatizar nessa nova onda de RPG. E olha que o jogo dele é o menor dos três. Realmente. Galera, a minha opinião, ela bate com a de vocês, tá? É... Sem... Sem muita enrolação, tá ligado? Eu acho que dos três o mais fraco é o Eivor. Né? A gente sabe que... Embora você possa escolher entre o e a Eivor. A Eivor é a canônica, mas ainda assim eu acho um personagem muito raso. É, pra franquia Assassin's Creed, tá ligado? Eu acho muito... Muito fora, né? Do contexto da Irmandade e tudo mais. Embora a Irmandade exista lá. A Eivor não quer nem saber. No caso do Odin, é só a parte mitológica, né? É um iso e tal. Eu... Entre os três, né? Sem dúvida, o Odin pra mim é o mais fraco. O Alexios, ele é o vilão, né? Ele é o Demos. Ah, mas eu joguei com o Alexios. Não, tudo bem. Mas, canonicamente, Alexios, ele é o Demos, né? E também eu achei, sim, um vilão bacana. Não é o dos melhores que eu já vi. É um vilão bacana. Mas, novamente, perto dos três, eu acho que realmente o Bayek é quem leva, tá? O Bayek, ele é, sim, na minha opinião, o personagem mais construído dos três. Eu não sei se foi por motivo da Ubisoft, na época, estar em decadência, né? Com dois jogos fracos, que eram o Unity e o Syndicate, em vendas e reclamações por causa dos problemas do Unity e tal. E aí eles precisavam de mudar a fórmula e tal. Ficaram aí dois, três anos aí fazendo um jogo com muito carinho. E, até hoje, eu acho que o Origins, ele é, sim, o jogo mais bem feito tecnicamente, com os melhores personagens, na minha opinião. O Bayek, sem sombra de dúvida, é, pra mim, o personagem mais carismático, mais humano, tá ligado? Que tem na franquia. Ele é cabreiro. Ele tem sentimentos que você acaba sentindo junto do personagem num momento de alegria, de raiva, de descontração. Ele brincando com tudo quanto é criança que ele encontra. A tristeza daquela missão da criança, né? Não vou dar mais spoiler. Os momentos sarcásticos dele, fazendo careta, zoando. Cara, a paixão do Bayek pelo seu filho e pela esposa. Na minha opinião. E sem contar que o cara é o cara que é o responsável pelo credo existir, né? Então, sim, mano. Por essas e muitas outras. Tem vídeo já falando sobre ele e tal. Na minha opinião, Bayek é quem leva essa. E, sim, 66% dos 14 mil tem o mesmo pensamento que eu. E você? O que você acha? O Bayek, na sua opinião, sola os outros dois personagens, né? Da trilogia? Comenta aí. Bom, depois, nós temos aqui, ó, outra enquete, que é o seguinte. O que vocês gostariam de ver na franquia? É bem aleatório mesmo. 11 mil pessoas votaram. Muito obrigado você que votou. E aqui é o seguinte. 55% dos personagens votaram num game, num jogo, na Segunda Guerra. 20% no dia moderno jogável. E 25% no Arnaud vs. Shea. Bom, Arnaud vs. Shea eu acho que é um clássico, né? Que todo mundo quer ver. Confesso que seria muito interessante mesmo um encontro dos dois. Não digo que teria uma luta, mas sei lá. Enfim, eu entendo os 25 que votou. Game na Segunda Guerra, eu acho que é o que, depois do Japão, né? Que a gente vai ter agora. Eu acho que é o tema que a galera mais quer ver. Até porque a gente já teve alguns vislumbres, né? Em Assassin's Creed Unity e em Assassin's Creed Syndicate, nós tivemos um vislumbre de como seria um Assassin's, né? Nas guerras conhecidas e tal. Embora 20% tenha dito dia moderno, e eu também entendo vocês, porque o dia moderno da franquia, de 100% da fanbase, realmente 10%, 15% gostam do dia moderno. Mas eu fico com essa, tá? Eu acho que de todos os temas, assim, ainda não abordados na franquia, eu sou doido, eu sou doente pra ver um jogo inteiro ambientado no dia moderno. Qual seria a trama? Qual seria o motivo pra voltar no Animus e verificar uma memória antiga? A gente sabe que agora a franquia tá tomando um rumo diferente, né? E é possível que no Infinity nós tenhamos, sim, alguns games menores focados no dia moderno. E se tiver, eu vou ficar muito feliz, porque realmente dos temas ainda não abordados, não é segredo pra ninguém, todo mundo que acompanha aqui o canal sabe que eu sou tarado por um dia moderno jogável, com mecânicas interessantes, né? Vamos lá. Aqui o Nathan comentou o seguinte. Eu jurava que teríamos uma continuação da história do Arnaud depois daquele final do Rogue. É um baita personagem e que a Ubi perdeu muita oportunidade de aproveitar ele. Ou seja, ele quer, provavelmente ele deve ter votado aqui no Arnaud vs. Shea. A Marta Damaso, ela comentou o seguinte. Seria interessante ver um jogo retratar a guerra e a queda da família imperial russa dos Romanov. Imagina investigar o mistério, ter uma mecânica de combate aéreo e ter um protagonista neutro que acaba por ser obrigado a escolher um lado, assassino ou templário, no meio ou no final do jogo. Seria maravilhoso, ainda mais se eles soubessem trabalhar o enredo do dia moderno, concordo. Seria maravilhoso mesmo. E por fim, a última que eu escolhi aqui é o seguinte. Em Assassin's Creed, você prefere ser mais porradeiro, stealth na mucó ou ambos os casos? 67% de 9.500 votos, muito obrigado você que votou, escolheram ambos os casos. 21% stealth, 12% porradeiro brabo. O Oblite comentou o seguinte. Eu gosto de destruir meus inimigos templários, principalmente em Assassin's Creed 3, com aquele combate satisfatório. Quem dera se tivesse uma mecânica de medo, que nem Ghost of Tsushima. Pô, seria muito louco. Ma-Ou. Muito bom jogar com o Jacob, o bicho é bruto. Leonardo, dá uma sensação recompensadora quando eu consigo entrar e sair no banco da Inglaterra naquela missão com a Ivy. Então a galera tá bem dividida aqui nos comentários, mas aqui nos votos realmente, ambos os casos. Olha, eu não gosto de ser porradeiro em Assassin's, tá? Eu gosto mais na mucó, mas eu confesso pra vocês que o que eles fizeram com Ghost of Tsushima, na minha opinião, é o ápice do ápice. Ou seja, ambos são satisfatórios. Ambas as mecânicas são muito gostosas, né? Em Ghost of Tsushima, nós temos uma furtividade excelente e nós temos um combate extremamente gostoso. Então eu acho que Assassin's, se ele fizesse bem feito, né? Eu acho que ambos os casos seria também o ideal. E é como eu jogo, tá? Eu não sou um cara que joga só na mucó, embora seja o meu estilo favorito entre os dois, né? Eu confesso que eu meto ali ambos os casos mesmo, né? Mas e você? Você gosta de jogar mais na mucó? Você joga mais em porradeiro ambos os casos? Comenta aí que eu quero muito saber a sua opinião. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa é a análise da semana. Lembrando que amanhã tem mais enquete. Essa semana já teve duas. Então se você não viu, vai lá na aba Comunidade do canal e vote. Tá bom? Participe. Obrigado vocês que participaram. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.